Já parou pra pensar que a paz, ela vem de dentro da gente? Que você não precisa ficar procurando em volta? Bom, com essa mensagem, que hoje eu começo essa receitinha topzera, meus amores, que eu vou ensinar a fazer um bolo salgado super mega recheado. E o que você tá fazendo ainda que não curtiu esse vídeo? Já deixa um comentário aí, se for com um coraçãozinho, para que o YouTube entenda que você quer receber as receitinhas aqui da Tatazinha, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! E pra começar, pessoal, é muito simples essa receitinha. Você não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, ou seja, é uma receitinha super mega fácil de fazer. Eu vou começar adicionando aqui na tigela, 3 ovos, meia xícara de chá de óleo, vamos dar uma batidinha aqui, 2 xícaras de chá de leite, meia xícara de chá de amido de milho, mistura bem, já acrescento 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de café de sal, já vou adicionar também 1 colher de sopa de fermento em pó. E é só misturar bem. Agora, pessoal, eu vou acrescentar 2 tomates picados sem as sementes, aí chegou aquela horinha de você acrescentar o que você mais gosta, o que tem na sua geladeira, pode colocar o que vocês quiserem aqui, ou seja, o recheio é da sua preferência, pode ser com carne, trango desfiado, gente do céu, imagina essa torta com trango desfiado, fica sensacional! 150 gramas de mussarela picada assim em cubinhos, 150 gramas de presunto picado, cheiro verde a gosto, só que eu vou deixar um pouquinho aqui para espalhar por cima da nossa massa, meia xícara de chá de azeitonas bem picadinhas assim, em rodelinhas, e pimentões a gosto, no caso tem o verde, o vermelho, o amarelo, deixar também um pouquinho para colocar por cima. E agora é só misturar tudo muito bem. Bom, meus amores, então misturei bem aqui, você vai precisar de uma forma untada com óleo e farinha, vamos despejar. E aí aqui por cima, eu vou espalhar os restantes dos pimentões, e o restante do cheiro verde. E agora, pessoal, eu vou levar lá no forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos aí, gente, 45 minutinhos. Bora lá? E receita pronta, pessoal, pensa num bolo salgado, que ficou simplesmente sensacional. Gente, fala sério, isso aqui se pegar e fazer, para comer assim no cafezinho da tarde, ou até mesmo assim na janta, perfeito. Uma visita, então, se chegar na sua casa e encontrar isso daqui, vai ficar assim, tipo, meu Deus, que fome. Então, pega pra fazer, tá bom? Mega beijo, fique com Deus, e até a próxima, que eu vou ficando aqui. Ah, gente, olha só que gostoso. Não, a próxima. E aí 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 Tchau.